Gente, na apresentação de hoje eu quero tratar com vocês do superendividamento, notadamente o superendividamento dos aposentados e pensionistas. Vocês sabiam que dentre os idosos estão o maior número de pessoas endividadas? Especialmente por conta do cartão de crédito. E logo de início aqui da nossa publicação, já quero mostrar para vocês isso daqui. Nós vamos utilizar hoje como exemplo o Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem um programa estadual de combate ao superendividamento. É possível fazer por meio desse programa uma espécie de parcelamento para que você reduza o valor do pagamento da sua dívida mensal e com isso tenha uma vida mais digna, especialmente agora na condição de pessoa idosa. Eu já vou mostrar o passo a passo como você vai fazer e já adianto que é de graça. Você não paga nada para pedir uma redução desse valor absurdo que você está pagando aí todos os meses. Mas antes de te mostrar isso daqui, eu vou te ensinar como fazer o procedimento de graça na justiça. É uma conciliação. Você vai fazer uma conciliação com o seu credor lá para a empresa, a instituição que você deve, visando reduzir o valor do pagamento mensal e com isso sobrar mais um dinheirinho aí no bolso de vocês. E aí, como eu ia dizendo, para ilustrarmos a nossa apresentação, eu vou me valer de uma matéria que foi publicada no jornal Valor Econômico, que trata do superendividamento. O título da publicação diz Lei do superendividamento ajuda na redução da inadimplência. Em 2021, nós tivemos a edição da Lei nº 14.181. Essa lei, conforme a matéria bem diz, ela busca melhorar o cenário das pessoas superendividadas. Ou seja, busca melhorar a condição de vida das pessoas superendividadas. E, por consequência, aquecer novamente a economia. Por quê? Melhorando a vida, a condição, o cenário dessas pessoas, obviamente que melhora também a economia do país. Já volto lá para a outra tela. Na continuação diz a matéria. No ano de 2023, o número de famílias endividadas atingiu uma marca recorde na história. São mais de 70% das famílias que fecharam o mês com dívidas e comprometimento no orçamento familiar. Aqui, nesse número, evidentemente, a maioria são aposentadas e pensionistas. Na continuação diz, de acordo com pesquisas recentes da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, essa instituição, a FEComércio, fez essa pesquisa e constatou que mais de 70% das famílias estão fechando o mês com dívida, no vermelho, como costumam dizer popularmente. O que impulsiona esse número elevado é a dívida com cartão de crédito. Lembram-se do que eu disse na introdução do vídeo? O cartão de crédito corresponde a mais de 80% do volume de dívida, desculpe, de dívida de acordo com a pesquisa que a FEComércio fez. Então, 80% das pessoas endividadas têm relação com o cartão de crédito. E os aposentados e pensionistas são muito assediados com a oferta de cartões de crédito. Várias instituições acabam oferecendo cartões de crédito e essas pessoas acabam se endividando. O Brasil é um país com seu recorde histórico de uma população com pouca educação financeira e acesso muito facilitado ao crédito. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, na hora que eu li essa matéria, eu pensei exatamente nisso. Tem aqui a nossa parcela de utilidade pública. Esse conteúdo, ele é de utilidade pública. De fato, o brasileiro, ele não tem uma educação financeira. A gente acaba priorizando outros ensinamentos e falhando nesse quesito aqui de educar a nossa população financeiramente falando para que saiba administrar a sua vida financeira e não superendividar. Portanto, é verdade que foi preciso o legislativo criar uma lei para proteger essas pessoas. Na continuação disso, urge a urgência de mais instrução financeira e, consequentemente, um acesso mais consciente ao crédito disponibilizado pelas instituições. Muito cuidado com as ofertas a todo custo. A matéria já está terminando e eu já volto lá para a outra tela. Com o intuito de melhorar o cenário dessas pessoas endividadas, em julho de 2021, conforme dissemos na introdução do vídeo, foi publicada a lei número 14.181 que instituiu, que criou a prevenção e tratamento ao superendividamento. Com esta lei, passou a ser possível a conciliação, e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa palavra conciliação, conciliação, que eu já vou dar uma ênfase na próxima tela, e mediação de conflito. Conciliação e mediação de conflitos, oriundos de superendividamento, de forma a possibilitar que as pessoas físicas celebrem plano de repactuação de dívidas com seus credores, de forma extrajudicial ou judicial, desde que cumprido alguns requisitos. É exatamente sobre isso aqui que a publicação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se refere. Aquele programa lá, que vai ajudar certamente milhares de pessoas. Programa Estadual de Combate ao Superendividamento. Nós estamos repercutindo esse do Estado de São Paulo, mas tem em diversos outros estados programas parecidos, e eu quero que vocês peguem esse como base, como parâmetro para fazer o mesmo procedimento aí. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, superendividamento ocorre quando uma pessoa de boa fé, pessoa até quer pagar, mas não consegue garantir o pagamento de suas dívidas, incluindo as que ainda vão vencer, as dívidas que ainda vão vencer, sem comprometer seu mínimo existencial, o mínimo que a pessoa precisa para se manter, para a sua existência, o mínimo que ela precisa para comprar comida, enfim, para comprar coisas básicas do seu dia a dia. Isso é o mínimo existencial. Isso significa que as dívidas são maiores do que os gastos necessários para a pessoa garantir direitos fundamentais, como moradia e alimentação, por exemplo. Nós temos milhares de pessoas nessa situação de endividadas, e por isso que é tão importante repercutirmos uma matéria como essa aqui do jornal Valor Econômico. Eu vou deixar depois os profissionais aqui que são entrevistados, né, durante a publicação, vou deixar a matéria completa e aí vocês terão a oportunidade de conhecê-los. Tem advogados aqui que estão falando sobre o assunto, é importante. Mas era apenas para ilustrarmos o que eu quero mostrar na sequência. Eu vou deixar o link desse programa, Programa Estadual de Combate ao Superendividamento, que você pode utilizar aí para tentar minimizar a situação complicada que você, porventura, esteja passando. Então eu vou clicar aqui, mas não se preocupem, esse link já está na descrição do vídeo. Olha o que diz aqui, ó, conciliação no superendividamento. É aquilo lá, aquilo que está previsto na lei. Você vai fazer uma conciliação com o seu credor, com a instituição que você está devendo, por exemplo. Vai fazer uma conciliação com essa pessoa para tentar resolver a situação da melhor forma possível. E aqui, uma vez dentro dessa página, você tem aqui, ó, dados básicos do consumidor. Então você vai escolher aqui se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica. É importante você clicar aqui, ó, estou ciente das instruções, tá? Então você coloca aqui, se for pessoa jurídica, se for empresa, para colocar o CNPJ. Se for pessoa física, para colocar o seu CPF. Então escolha, certamente a maioria das pessoas que me assistem são idosos que estão endividados e, portanto, será pessoa física. Então você vai colocar aqui CPF, o seu nome completo. Vai colocar aqui o seu CEP, o município, aí a cidade onde você mora. Vai escolher aqui o estado que você mora, por exemplo. Logradora é a rua, tá? O nome da rua aí que você mora. Se tiver algum complemento. Eu moro no apartamento, tem um prédio, moro no apartamento 303. Vou colocar aqui, apartamento 303. Vou colocar o bairro, telefone e o e-mail. É importante ter um e-mail. E agora eu chamo a sua atenção para o que está escrito aqui, ó. Deseja participar da sessão de conciliação, mediação, de forma virtual, que é aquela por videoconferência, ou você prefere comparecer, participar presencialmente? Aí você vai escolher. Walter, não quero comparecer lá em lugar nenhum. Eu quero fazer uma conciliação ou uma mediação de forma online. Eu vou escolher aqui, ó, videoconferência. E vou clicar aqui, escolher isso. E basta ir clicando aqui nesse botãozinho, avançar. Depois que você preencher todos os dados, você vai clicar em avançar. Aqui embaixo, somente para registro, tem o campo dos dados socioeconômicos. E aí vamos abrir aqui, somente para deixarmos registrado. Aqui vai ter o sexo, feminino, masculino, prefiro não declarar. Aqui vai ter a sua data de nascimento, estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúvo, união estável, enfim. Número de dependentes, quantos filhos você tem, quantas pessoas dependem de você. Vai colocar aqui a sua profissão, escolha aí a profissão. Então, atualmente encontra-se em atividade, aposentado, desempregado. Tudo isso você vai colocando aqui. E aqui você vai colocar a sua renda média mensal individual. Na sequência, vai colocar a sua renda média familiar. Quanto que eu ganho mais ou menos aí por mês? Preencha todos os campos aqui embaixo, conforme for pedindo aí, está vendo? Para a gente não ficar sendo repetitivo aqui. Repetitivo, perdão. Aqui. E aqui embaixo você vai colocar os dados da sua dívida. Aqui no credor, eu devo para o Banco Bradesco. Vou colocar aqui, Banco Bradesco. CNPJ. Geralmente, no contrato que você assinou lá, tem os dados da empresa. Então, Bradesco, um contrato de empréstimo. Vai estar lá. Bradesco, um exemplo, tá, Bradesco? Pelo amor de Deus. Bradesco S.A. CNPJ. Você vai copiar aqui. Tem o endereço do banco? Coloca aqui o e-mail do banco. E o valor da dívida? Estou devendo R$ 50 mil para o Bradesco. Vou colocar aqui R$ 50 mil. Com garantia? Essa dívida com garantia ou sem garantia? Se for com garantia, você vai colocar aqui sim. E vai especificar qual é essa garantia. Tem processo judicial pendente? Ou seja, o banco já está cobrando. Até um processo que esteja em curso, em curso, perdão, você pode pedir essa conciliação, essa mediação. Então, você vai colocar aqui. Processo judicial pendente? Sim, não. Se sim, você vai colocar o número do processo. E por onde tramita? Primeira vara cível da cidade de Sorocaba, por exemplo. Vai colocar aqui. Desconta em folha de pagamento? No caso dos benefícios previdenciários. Aí a maioria, com certeza, sim. Você vai colocar aqui sim. E vai colocar o número de prestações. A dívida está vencida? Se tiver parcelas atrasadas, você vai colocar sim. Tentou renegociar a dívida? Sim. E aí você escolhe aqui. Com o próprio credor, defensoria pública, advogado, juizado especial cível. Todas essas informações. Foi informado sobre juros mensais? Aí você coloca. Olha, na hora da contratação, me informaram lá sobre os juros mensais, juros anuais, valor total da dívida. Por quê? Isso aqui pode ferir o Código de Defesa do Consumidor ou pode até ferir também a lei, o Estatuto da Pessoa Idosa. Então é importante colocar essas informações. E aqui na parte, no campo de documentos, você vai pegar tudo que você tem. Contrato, RG, CPF, comprovante de endereço. Faz um arquivo único. E salva no seu computador em PDF e vai vir aqui, escolher arquivo. Na hora que você clicar aqui, você vai escolher e pronto. Basta clicar em avançar e aguardar o chamamento. Aguardar a intimação para a audiência de conciliação barra mediação a fim de que seja resolvida a situação da sua dívida. Perfeito? Todo mundo conseguiu compreender até aqui as minhas explicações. Repercuta abaixo nos comentários o que você entendeu sobre a nossa apresentação. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, que é muito importante para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe essa informação com o seu grupo de amizades. Amigos, parentes, vizinhos, pessoas que participam do mesmo grupo no Zap, no Facebook, enfim, divulga para todo mundo essa informação a fim de que possamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo